Música Fala galera de todo o Brasil, concurseiros interessados no concurso da Polícia Civil está prestes a ser aberta uma grande oportunidade aqui para o estado de Mato Grosso do Sul o governador já autorizou a elaboração deste concurso para três áreas sendo para delegado, investigador e escrivão da Polícia Civil o último concurso ocorreu no ano de 2013, onde nós tivemos um total de 256 vagas que foram divididas nessas três áreas que eu citei para vocês e também algumas outras a banca organizadora deste concurso e também que será provável banca deste novo concurso foi a MS Concursos, que é uma banca aqui do estado que está elaborando diversas provas de diversos concursos que estão ocorrendo aqui na região este concurso ele paga um salário de mais ou menos aproximadamente para essas áreas que vão sair especificamente de escrivão e investigador de até 3.300 reais então é um excelente salário para você que quer ingressar na carreira policial e quer começar a trabalhar e seguir carreira nessa área e é claro que nós aqui da equipe da ELO Concursos não iríamos deixar você na mão e é por isso que estamos preparando um curso completo, focado em tudo que vai ser cobrado na sua prova. Na nossa plataforma nós já temos algumas aulas que estão gravadas e foram ministradas com base no último concurso, porém, como eu falei para vocês nós estamos já em processo de atualização e disponibilizando novas aulas com algumas modificações que já ocorreram aí na parte do direito, na parte de matemática, ou português e sempre atualizando todas as matérias para vocês para que vocês possam ficar por dentro de tudo que está sendo cobrado agora nessas últimas provas. E aqui no nosso curso vocês além das aulas vão ter materiais em PDF que vocês podem fazer o download ou a impressão para que possam acompanhar nas aulas nós temos banco de questões, temos simulados e também um grande ponto super favorável para vocês que é o nosso almão de revisão ao vivo, que um dia antes da prova a gente pega todas aquelas matérias que vão ser cobradas no seu concurso e fazemos um apanhado geral para que você possa ficar por dentro de todos os conteúdos e também ficar sabendo aquelas possíveis questões que vão ser cobradas na sua prova. Se você tem interesse é só acessar nossa página agora e pegar algumas informações lá para ficar tudo por dentro e ficar inteirado do que está ocorrendo e do que vai acontecer aí nesse concurso. Acesse agora mesmo e não perca essa oportunidade!